Eu sou da quebrada E o coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso made em favela E ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boyzinho do morro Ela apostou, ela sumiu pro povo Juntou a flogueirinha e o boyzinho do morro Oh, 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 oh O amor vem do peito e não do bolso Oh, 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 oh Juntou a flogueirinha e o boyzinho do morro Eu sou da quebrada, eu vinho do morro Amor tenho de sobra, mas eu ganho pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Um milhão de seguidores na sua rede social Mas eu só tenho coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso made em favela E ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boyzinho do morro Ela apostou, ela sumiu pro povo Juntou a flogueirinha e o boyzinho do morro Oh, 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 oh Juntou a flogueirinha e o boyzinho do morro Oh, 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 oh O amor vem do peito e não do bolso Oh, 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 oh Juntou a flogueirinha e o boyzinho do morro Juntou a boqueirinha e o bozinho do morro